Bom dia, bom dia gente da qualidade, sejam muito bem-vindos, vamos começar a nossa live de hoje, nossa live que faz parte do curso de início rápido em teste de software, né, nós estamos realizando essas lives para gravar esses módulos, né, que faltam, estamos no finalzinho do módulo de análise, modelagem e implementação de testes, e nós vamos falando, faltam, acredito que cinco técnicas, né, e acredite se quiser, nós já falamos de umas 28, então eu acho que vamos chegar aí com essa 5 a 33, eu tinha falado em algum momento de qualidade, mas o que acontece, como cada entidade tem uma, e nomes, né, na hora que a gente vai apresentar, algumas se sobrepõem, então se você olhar quantas técnicas o ISTQB fala nos níveis avançados, uma CETAL-TA, por exemplo, aí você compara com quantas o... que aí diz, né, quantas, né, o... por exemplo, a gente tem também o... então que aí o T-MAP, né, com a SOGETI, então vai dar um número maior, né, vai dar até um número, assim, superior a... a 40 técnicas, né, mas quando a gente junta tudo, né, como uma se repetem nas outras, acaba ficando um número um pouquinho menor, mas é até legal pra gente fazer essa triagem, né, então vamos completar hoje, agora, acho que se não me engano 33, talvez eu esteja feito a conta um pouquinho rápido, né, mas seria alguma coisa em relação a isso, 33, 40 técnicas diferentes, tudo bem? Vamos lá, e não vamos perder... deixa eu só colocar aqui o nosso tradicional mapa mental aqui em jogo, isso, prontinho, e olha só, nós vamos falar agora, né, deixa eu diminuir esse aqui do ciclo de dados, ó, fazer a experiência, ó quantas, né, realmente muitas técnicas diferentes, ó, muito legal, né, acho que é a primeira vez que se fala na internet sobre um conjunto tão grande de técnicas, né, como a gente fala, normalmente o pessoal fica mais aqui no que a gente começou lá, aquelas primeiras técnicas, né, falou limite, partição de equivalência, agora falar que existe tudo isso realmente, é, eu acho que é a primeira vez que alguém faz isso, assim, publicamente, pelo menos, tá? Então, vamos lá, então estamos tentando entregar o melhor conteúdo possível, né, é, vocês não, que vocês já estão acostumados a estarem aqui, né, vocês estão sempre participando, algumas pessoas estranham um pouco usar o mapa mental no lugar de PowerPoint, né, mas faz parte do jogo, é que eu acho que é interessante a gente mostrar o conhecimento de uma forma mais construtiva, né, e não uma forma, assim, tão pronta, assim, né, muitas vezes, quando a gente, é, traz a informação pronta, é lógico que ela exige um outro tipo de cuidado, uma preparação e tem seu valor, mas eu acho que a gente perde um pouquinho aquele lado, assim, de como nós estivéssemos tendo uma conversa, né, como se nós estivéssemos aqui, pegando uma folha de papel e desenhando, conversando uns com os outros, é claro que vale a pena, todos os formatos, é uma questão de estilo, mas eu acho interessante também essa forma, né, olha só, vamos falar de vida real, quando a gente fala de vida real, em inglês fica mais bonito, né, porque, na verdade, a gente é meio condicionado, né, achar que tudo em inglês fica mais bonito, em outra língua, né, só em inglês, né, então, quando a gente fala aqui, num teste real life, né, olha aqui, bonito, né, real life, do que que a gente tá falando aqui? Opa, a gente tá falando, basicamente, de testes e simulações, simulações, ou seja, dos dois tipos, né, e que vão realizar alguma ação simulando a realidade, o dia a dia, tudo bem? Então, primeira coisa, vamos diferenciar, diferenciar o que é uma simulação de um teste, tudo bem? E eu vou até, não tinha pensado nisso, mas vou até colocar aqui uma terceira situação, para a gente também simular, para a gente também explicar, emulação, tudo bem? E aproveitando que a gente tá falando disso, vou falar mais uma quarta, né, viu, se fosse um PowerPoint, não dava, entendeu? Um PowerPoint não dá para reproduzir, né, a elasticidade da mente humana, né, então, olha lá, vamos falar também o que é uma virtualização, você pensa em falar uma coisa e depois você percebe que pode ser mais, né, então, legal, vamos lá. Bem, meus amigos, o que é importante a gente entender? A simulação é fingir, é fingir, é simular, é um fazer de conta, né, é um, vamos imaginar que ela é buscar realizar uma situação de uma maneira que não é real ainda, de uma maneira, é como brincar, né, talvez quando a gente faça uma coisa assim, né, quando a gente era criança, quando a gente brincava, né, a gente, ah, a gente brincava de polícia e ladrão, você era um policial, você era um ladrão? Não, era só uma brincadeira, então, a simulação, ela, vamos trocar a palavra fingir, que fica um pouco pesada, né, vamos dizer que é, é, aplicando aqui o nosso mundo de teste, é, realizar atividades que parecem reais, parecem reais, porém, o ambiente ou software que, não é o produto final ou a transação, deixa eu dar um alt e enter aqui, pra gente poder escrever melhor, então, simular é realizar atividades que parecem reais, porém, o ambiente ou software não é o produto final, não é o do produto, vamos até melhorar, vamos lá, peraí que o professor está acordando, então, olha lá, porém, o ambiente não é o final não é o final, não é o final, o software também ainda não é uma versão acabada, né, acabada nunca vai estar, né, sempre vai estar evoluindo, mas não é uma versão candidata, né, produção, e aí vem uma parte que é importante, e as transações, e as transações, aquilo que a gente fez no software, uma compra, não são efetivadas, tá, então, parece uma, é, é, brincar de fazer, ao invés de usar o fingir, que é forte, né, vou imaginar que uma simulação é a gente brincar que está fazendo algo, né, e a gente pode aprender muito, aliás, se você reparar, todos os, nossa, ficou grandão mesmo assim, né, se você pensar, todos os animais, brincam, né, gato, cachorro, cavalo, todos os animais, é, eles têm essa, esse comportamento, né, de, de brincar, de, de ter uma, ali, uma diversão, e eles brincam muitas vezes, de imitar os pais, isso é totalmente saudável, isso é totalmente natural, orgânico, né, então, a simulação é uma brincadeira, né, uma brincadeira séria, porque, às vezes, não dá para você simular, você testar, por que que, peraí, mas qual que é a diferença, não é isso que a gente faz quando a gente está testando, não? Vou colocar, até simplificar aqui uma coisa para vocês, testar é fazer, testar é real, bem? É importante a gente diferenciar a simulação de teste, quando eu falo que eu vou fazer uma simulação de uma bomba atômica, eu falo que eu vou simular uma bomba atômica, é, poxa, eu posso criar um ambiente computacional, como até os Estados Unidos têm, eles têm lá um conjunto de computadores, do tamanho de uma quadra de basquete, só para simular a explosão nuclear, então, a pessoa sobe uma imagem 3D de uma cidade, coloca lá pessoas virtuais, tipo aquele jogo The Sims, define qual é o tempo, define o clima, o vento, tudo, escolhe o tipo de bomba, ele brinca lá de montar a bomba que ele quer, com o formato que ele quer, com o peso que ele quer, escolhe como que ela vai ser lançada, em que parte da cidade, a altura, a altitude, se ela vai entrar no solo, se ela vai explodir no ar, se ela vai tocar o chão, e aí eles explodem essa bomba, essa simulação, e veem o que aconteceu, estudam isso, né, no objetivo de melhorar a eficiência, de uma bomba nuclear, só para você ver que tem uns trabalhos muito estranhos nesse mundo, né, mas enfim, não vamos pensar nisso que deprime, Então, olha só, meus amigos, caramba, isso é real? Ou é uma simulação? Isso é uma simulação, ninguém se machucou, nenhum parafuso foi derretido, nenhuma pessoa, nenhum animal foi machucado, tudo bem? É uma simulação. Agora, antigamente, os Estados Unidos, ele explodia bombas atômicas, né, ele ia lá no Atoll de Biquíni, ele ia lá no deserto de Nevada, ali perto de Los Angeles, né, o pessoal não sabia nem o que era radiação, e o pessoal ia assistir explosão de bomba atômica, vocês acreditam nisso? Depois procura na internet, vocês vão ver, tem vídeo no YouTube, né, que o pessoal ia lá assistir, era um passeio turístico, quando eu sei, em Las Vegas, né, ali nos anos 50, tinha um passeio turístico, que era ver as detonações, olha, primeiro, quanto que eles detonaram, né, e o segundo é, poxa, como a gente às vezes não sabe, né, as consequências exatas dos nossos atos, né, enfim, mas ali, o que acontece? Era de brincadeira? Estava explodindo ou não estava explodindo? Estava explodindo. Então, testar é realmente fazer. Pode ser que aquilo que você está fazendo não seja, digamos, você está testando no ambiente de homologação, você está testando no ambiente de teste, até no ambiente de desenvolvimento, pode ser que aquilo que você faça não tenha consequências, não seja apagado, você pode apagar, você pode desfazer, mas, assim, a mecânica, todos os detalhes do processo são reais, todos os detalhes, o ambiente, o software, as transações, todas seriam verdadeiras, você só as cancela, ou você só não permite que elas vão ser concluídas, né, mas o mecanismo, todos os atores, tudo que a gente está fazendo ali é muito mais realista, é muito mais próximo, né, então é real, só não está, ninguém está vendo, tudo bem? A diferença de um usuário em produção e um testador no ambiente de homologação é que é simplesmente que o cliente não está vendo, mas é tão real quanto, né, tudo bem? É tão real quanto, tudo bem? Então, isso é importante, então a gente vai poder realizar simulações quando a gente ainda não tem todos os elementos para fazer um teste, então a gente, é tipo um mock, né, hoje em dia o pessoal fala muito disso na parte de desenvolvimento, né, que é você fazer ali um, uma transação simulada, um teste simulado, né, então seria um mock, um uso simulado, então não é real, é alguma coisa que ainda está incompleta, ainda está em trabalho, tudo bem? Isso é uma simulação, ok? Agora, quando a gente tem todas as condições de fazer um trabalho, uma execução daquele software, aí passa a ser um teste, tudo bem? Importante separar. E o que seria uma emulação? Você, você talvez, né, já tenha ouvido falar essa emulação por causa de jogos, né, você tem um emulador de Nintendo 64, o que que ele faz? Ele tenta te dar a experiência de usar um Nintendo 64, de repente, num PC, num computador. Ah, eu tenho aqui um simulador de uma máquina, um emulador, né, por exemplo, de uma, de um, de um sistema que faz aí o acompanhamento de uma máquina, então, ele vai te dar o mesmo painel, um painel parecido com o daquela máquina, e ele vai te rodar aquela máquina, que seria uma máquina que, por exemplo, rodaria, né, num determinado ambiente, num determinado equipamento, só que no teu computador. Então, o emular, o emular, ele é executar um programa, um software, em um ambiente para o qual originalmente ele não teria sido previsto. Tá bem? Então, o emular seria isso. Ó, poxa, imaginava fazer aquilo num ambiente com um tipo de máquina e agora eu consigo rodar em outro, tá? Então, seria alguma coisa assim. Poxa, eu tenho lá, sei lá, uma gravação, né, alguém gravou lá um disco, né, não estou falando nem CD, gente, estou falando aquelas coisas bem velhas, né, alguém tinha um disco, né, e vamos imaginar que agora saísse um equipamento que eu pudesse pegar esse disco e rodar aqui num aparelho de som convencional. Então, eu tenho algum tipo de recurso que permite eu pegar aquele sistema, que é um sistema mais antigo, e usar no meu novo, tá? Sem ser exatamente ali um toca-discos, né? Ou imaginar que tem tipo um scanner laser, sei lá, você coloca uma, ó, boa ideia, vamos patentear, você coloca ali, sei lá, tem um negocinho compridinho, um retangular que tem os dois lados, né, e você pega o disco, encaixa, né, no buraquinho do centro, né, que tem o disco, tem o furo no meio do disco, aí você encaixa alguma coisa lá e você gira, né, e ele meio que digitaliza, seria um scanner, um scanner de LP, ó, viagem, sábado de manhã faz essas coisas com as pessoas, né, então você digitaliza ali o disco, e aí você pode começar a ouvir aquelas músicas, né, e isso seria uma emulação, seria você usar o disco de uma maneira diferente do que você imaginava, a gente usaria no toca-disco, agora a gente tá escaneando, então a emulação seria isso. O mais normal que a gente falou ali de você ter um jogo, né, ou algum tipo de programa que rodaria num tipo de máquina e você colocar. Ó, quer ver um exemplo? A gente poderia emular o sistema de áudio e vídeo de um carro, né, normalmente o carro tem aquela central multimídia, os carros mais tops, né, e aí você poderia pegar aquela central multimídia e colocar ele rodando dentro da sua máquina, pra você poder, enfim, fazer seus testes, né. Uma emulação é um teste? Quando a gente usa um emulador é um teste? A gente tem emulador, por exemplo, de celular, né, a gente vai ver, inclusive, aqui no curso, quando a gente chegar no módulo de mobile, que a gente vai usar emuladores de celular, né, de Android. Então, ele é um aparelho Android de verdade? Não, ele não é um aparelho Android de verdade, mas ele é praticamente igual. Por que que ele é praticamente igual? Porque o software é o mesmo e o que muda é o hardware. Opa! Chegamos a uma boa conclusão. É o software, software real, em um equipamento que não é, não era o objetivo. Tudo bem? Então, quando alguém criou um jogo para a Nintendo 64, ele não pensou que você rodaria no PC. Na verdade, ele não queria, porque ele queria ganhar dinheiro e vender os consoles, né? Então, você percebeu? Então, ele criou um jogo para a Nintendo 64 e alguém desenvolveu uma maneira de você usar esse software também num computador. Quando alguém criou o Android, quando a Google criou o Android, ela criou o Android para rodar no celular. os celulares que eles, enfim, comercializassem os parceiros. Mas aí, a gente conseguiu criar um emulador, conseguiu-se criar emuladores, até a própria Google, inclusive, criar emuladores que fingem ser os aparelhos para poder rodar o software, a gente poder testar, a gente poder desenvolver, enfim, tudo bem? Então, o software é de verdade, o software é exatamente real, mas o ambiente, o equipamento, ele não é o verdadeiro. Então, é um sósia, mas não é o artista em si, é um sósia do artista, é um sósia de uma pessoa famosa. Quando a gente faz um teste com emulação, substitui o teste com aparelhos físicos, então, se eu fizer um teste com Android, ele vai substituir a gente realizar um teste com equipamento físico, real, um aparelho ali de metal e plástico, olha, ele adianta muito os testes, muitas empresas fazem seus testes todos baseados em emuladores hoje de mobile, por causa de custo, e tudo mais, mas existem alguns tipos de defeitos que podem acontecer com o software, ainda mais se ele usa recursos do aparelho de verdade, não só, é um programa tão simples, por exemplo, uma calculadora é um tipo de programa que, tranquilamente, você pode testar num emulador, concorda? Uma calculadora, calculadora é só lógica. Agora, quando a gente fala de um programa que tem que usar a câmera, que tem que usar o microfone, que tem que usar, de repente, vários tipos de sensores, alguns tipos de problemas, alguns tipos de defeitos, podem passar batidos aí num emulador e seria melhor se a gente tivesse um aparelho real, tudo bem? Mas ajuda bastante, adianta, e às vezes vai ser a única coisa que você vai ter, então não tem problema. E a gente pode entender que alguns tipos de emulações, elas podem acontecer de uma maneira que foi criada já há algumas décadas, se popularizou bastante nos últimos 20 anos, que é a virtualização. Espera aí, professor, você está dizendo que virtualização, que é uma coisa super moderna aí, que a gente fala de máquina virtual, containerização, e dadadadadada, você está dizendo que isso daí é antigo? É, isso aí é muito antigo, tá? A ideia de virtualização tem lá no mainframe, todo o mainframe já vinha com virtualização, porque a mesma máquina que era grandona, parece ali um guarda-roupa, um armário, várias geladeiras, todos os mainframes, eles já vinham divididos em ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste e produção. Você sabia disso? Que o mainframe, a mesma máquina conseguia, a mesma máquina física, o mesmo equipamento físico, ele já tinha ali dois, três ambientes rodando no mesmo, e que você pode clonar um ambiente no outro, você imagina? Então, o mainframe já era super sofisticado, tudo bem? Para a época, e até hoje, muito sofisticado. Então, olha só, a virtualização é quando a gente consegue usar, é parecido com a ideia de emulação, ou seja, eu posso ter um software, eu posso ter um software e um equipamento que não é o objetivo inicial, agora, na virtualização, nós otimizamos, então você permite executar programas e ambientes inteiros de forma controlada e otimizada. otimizada. Ao contrário da emulação, ao contrário de uma simulação, o virtualizado, o ambiente virtualizado, o software virtualizado, não sabe que não é físico, ou seja, ele não sabe que ele é real, né? Eu brinco com a virtualização com a ideia de, por exemplo, uma pessoa pode ter uma doença que é uma esquizofrenia, então ela pode ter múltiplas personalidades, ela pode ser várias pessoas em uma só. Olha que coisa difícil, né? Ela vai ser muito difícil a pessoa descobrir que ela, na verdade, não é uma pessoa única, mas é que elas são várias pessoas dentro de um corpo, né? Então, uma coisa meio pesada. Então, no caso da virtualização, é algo assim parecido também, então você tem ali um computador, né? E ele pode não ter só um sistema operacional, ele pode ter vários sistemas operacionais rodando num só. Então, isso é o que a gente chama de máquina virtual. Então, a máquina virtual, ela é como se fosse a alma de uma pessoa, a mente de uma pessoa, rodando em outra máquina. Então, a máquina, ela pode mudar a sua mente, a sua consciência, né? Digamos assim, estou só dando um exemplo, né? E eu posso ter, se eu tenho uma máquina mais parruda, uma máquina maior, eu posso ter vários sistemas operacionais independentes, rodando independentemente na mesma máquina. Então, na verdade, como se aquele computador, como se aquele fossem vários, né? E que estão dividindo ali os recursos. E eles acham que eles são computadores totalmente normais, físicos, mas eles não são. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de máquina virtual, VM, né? Ou máquina virtual, virtual machine. Estou simplificando muito, tá? São todos os temas que vocês podem depois dar uma pesquisadinha que fica legal. Agora, quando a gente virtualiza um programa, então, quando eu virtualizo um computador inteiro, ele é uma máquina virtual. Quando eu virtualizo um aplicativo, aí a gente chama isso de container. container. Então, um container é um programa virtualizado. Então, a máquina inteira é uma máquina virtual. Um container é um programa que se virtualizou. Então, eu posso pegar, por exemplo, ou imaginar, o Firefox ou o Chrome e fazer um container com ele. Na minha máquina, nas máquinas de vocês, cada um de nós pode ter uma versão de navegador. Eu não posso ter dois Firefox, três Firefox. Eu preciso ter apenas um Firefox, apenas um Chrome, apenas um IE. Hoje em dia, tem até umas soluções de contorno disso, umas configurações de contorno. Mas, em linhas gerais, é isso. Um usuário, ele só poderia ter um de cada. Um navegador de cada. Se eu tenho uma virtualização, eu posso ter todos. Porque cada programa, cada versão do Firefox, cada versão do Chrome, ela está separadinha numa caixa, num container, e ela acha que ela é única. Então, eu burlei aquela regra que só pode ter um, porque, na verdade, todos eles acham que é um só. Tudo bem? É bem interessante. Então, isso aqui foi uma revolução, uma evolução que a gente passou. E foi muito bom, porque isso resolveu muito aquela questão que a gente tinha de problema, de configuração de ambiente, o ambiente não está igual à produção. Então, quem trabalha com virtualização, se for de uma forma completa, resolve esse tipo de problema. E, já que a gente está falando de virtualização, vamos falar de nuvem. A nuvem, ou, como a gente, hoje em dia, tanto fala, a Cloud, que, ultimamente, tem mostrado suas fragilidades, a gente já teve aí, praticamente, todas as nuvens já caíram, pelo menos, uma vez, que quando começou a história de nuvem, a gente achava que elas eram perfeitas. Aliás, a gente não achava, porque a gente é de teste, a gente sabe que nada é perfeito. Mas, enfim, muita gente acreditava que as nuvens jamais quebrariam, jamais parariam, que nunca daria problema, e até, enfim, já teve, todas elas já tiveram alguma queda, algum problema, então, a gente sabe que não são perfeitas, nada é perfeito, nem nós, nem ninguém. E, então, olha só, quando a gente fala de nuvem, quando a gente fala de nuvem, o que é uma nuvem? Uma nuvem é um container, são containers, ou VMs, seja, programas ou máquinas inteiras, com uma infraestrutura básica de garantia, ou seja, energia, telecomunicações, refrigeração, né, focado de sustentação, tá, é, com acesso via internet. Então, quando a gente fala de nuvem, é isso, né, então, a nuvem na funda é um monte de máquina virtual, um monte de container rodando aí, mundo afora, tudo bem? Bem legal. Então, a gente separou o que é simulação de teste, falamos do que é emulação, falamos de virtualização, falamos de nuvem, então, a gente conceituou essas questões de ambiente antes da gente chegar agora onde a gente quer de verdade. Vamos lá. Então, não importando se você vai testar ou simular, se você vai fazer com equipamento físico ou emulador ou uma virtualização, se você vai fazer na sua casa, na sua empresa, ou vai fazer numa máquina que está lá nos Estados Unidos, na Europa, remotamente, na nuvem, o teste de real life, ele é um teste de situações reais de uso. Situações reais de uso. ou seja, vamos imaginar, eu vou ter um cadastro, eu vou ter uma compra, eu vou ter um cancelamento, eu vou consultar o pedido, eu vou fazer o pagamento de impostos, a gente vai fazer as transações. É o que todo mundo que trabalha em testes faz, tudo bem? Até é o que a gente acaba fazendo em qualquer tipo de teste. Agora, o que acontece? No fundo, o teste de real life, ele tem bastante foco no famoso teste de performance. Então, poxa, poxa vida, poxa vida, eu vou fazer um cadastro, eu vou fazer uma compra, eu vou fazer uma consulta? Não, a gente vai observar, novamente, uma coisa que eu já expliquei aqui, qual é a carga esperada, ou seja, qual é o conteúdo, o tipo de, a quantidade de usuários, a quantidade de transações esperadas, tudo bem? Para determinadas situações, que a gente já falou aqui das sazonalidades, né? Então, qual é o comportamento em cada dia da semana, qual é o comportamento por horário, se tem alguma data especial, se tem algum horário especial, bem? Então, a gente vai fazer esse dimensionamento, e a partir desse dimensionamento, para essas situações reais de uso, e nesses ambientes, né? Dessa forma que a gente está falando aqui, nessas situações, a gente vai realizar um teste de performance. Agora, ah, eu posso fazer, eu tenho aqui um ambiente físico, eu posso fazer um teste de um ambiente físico, usando, por exemplo, containers, usando, por exemplo, máquinas virtuais? Não é a recomendação, a recomendação é que você, se você tem um ambiente físico, que você faça um teste de performance físico, se você tem um ambiente baseado em VMs, que são VMs no ambiente de desenvolvimento, são VMs em produção, então faz o teste de performance em VMs. Se você tem um ambiente de produção baseado em containers, então você pode fazer um teste de performance baseado em containers. Você tem que comparar, é aquela velha frase que o pessoal gosta, maçã com maçã, banana com banana. Então não adianta você testar dentro de uma infraestrutura, se você, na hora que vai ter em produção, no uso do cliente, é outro tipo de infraestrutura. Então a gente fala basicamente de testar essa performance desse ambiente, a gente testar a tolerância a falhas desse ambiente, ou seja, um ambiente que se entrar muitas pessoas, ele começa a travar, ele começa a parar, então a gente tem que testar o que acontece, se ele dá alguma mensagem, se ele só cai, verificar se a tolerância a falhas, a gente vai testar a recuperabilidade, a gente já falou isso lá atrás, lá quando a gente estava falando de ISO 25.010, ou seja, a gente vai analisar o quanto que esse ambiente se recupera, então ele travou, quando ele volta ele retoma as transações que estavam acontecendo, eu consigo voltar um backup, ele cancela tudo, então como que ele reage, como que ele se recupera de alguma eventual falha, também aqui no teste de real life, a gente vai monitorar os recursos, a gente vai ver com aquela quantidade de usuários, de transações, como que está o consumo de CPU, de processador, como que está o consumo de memória, como que está o consumo de disco, e como que está o consumo de rede, isso vai nos dar informações importantes para melhorar o software e para melhorar a infraestrutura, tudo bem? Então, o teste de real life, ele acaba sendo um teste que calibra muito bem o nosso ambiente, tá? Ou seja, a gente tem uma solução e a gente quer que essa solução funcione bem, que não seja afetada por outros programas, outras aplicações, e que também não afete, né, essas outras aplicações. Então, tem toda uma preocupação aí de coexistência, né, de coexistência também. Outra coisa que entra aqui no teste de coexistência com outros programas é a portabilidade, então, como que esse software vai funcionar com aparelhos diferentes, com versões diferentes, diferentes, então, acaba sendo muito interessante, tá? E até simulando coordenadas geográficas diferentes, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um celular, a gente, virtualizado, né, um emulador, a gente consegue dizer que ele está em qualquer lugar do mundo, você vai lá e coloca, né, que aquela aplicação está em tais coordenadas, então, a gente pode até simular várias situações, assim, eu tenho, eu tenho como, por exemplo, usando a nuvem, é, colocar os meus clientes e usuários, gerar os robôs, como se eles saíssem do mundo inteiro, de fato, eles estão saindo, né, eles estão fazendo a requisição via vários caminhos de vários lugares do mundo, então, eu posso até ter uma aplicação global e simular cargas reais, né, vindas de vários lugares do planeta Terra ao mesmo tempo, então, dá para fazer um teste mais próximo, então, se a gente está falando de uma, por isso que eu comecei com o tema de simulação e teste, né, a gente pode chegar a um tal ponto que a gente consegue utilizar uma infraestrutura global de virtualização, de nuvem, para poder realizar testes muito parecidos, né, com uma simulação, né, um teste realmente real, tudo bem? Então, porque vai ser real, aquele fluxo de pessoas virtuais, ele usa a mesma infraestrutura, usa os mesmos caminhos, usam o mesmo recurso de pessoas de carne e osso, que estariam comprando, que estariam navegando, então, é muito legal, né, então, veja como essa questão de ambiente, de testes realmente reais evoluiu muito, né, e é essa categoria aqui, real life. Vamos falar agora aqui um pouquinho dos prós e contras? Eu acho que você entendeu o que é, né, é um teste caro, né, eu acho que esse seria um dos pontos, né, você tem que ter gente que saiba fazer isso, você tem que ter alguns graus de especialidade, ele tem um custo, né, mas ele também tem bons benefícios. Então, quais são os prós? O que você entendeu aqui de prós desse tipo de técnica? Você vê que é uma técnica que não é mais uma técnica de papel, né, não adianta a gente fazer aqui um diagrama, um desenho, tem que botar dinheiro, né, isso tudo que a gente falou aqui é uma técnica, então, que tem isso. Então, a vantagem dessa técnica é que ela permite descobrir efeitos práticos, né, que impactariam os clientes, os usuários, né, vamos colocar usuários para ficar mais claro, né, quem usa o programa, usuários e suas experiências com o produto. impactariam os usuários e suas experiências com o produto, com o software. Tudo bem? Então, algo que atrapalharia bastante, né, a gente consegue descobrir problemas antes, né, problemas que não daria para pegar de outra forma. E o que a gente pode colocar como contra? O contra é o grau de especialização que é o grau de especialização e custos, né, custos e também tempo, né, que você vai gastar para fazer tudo isso funcionar. O lado bom, o lado bom é que o custo vem diminuindo ano a ano, tá? Então, cada vez é mais barato fazer isso. Tudo bem? Cada ano é mais barato do que o ano anterior você fazer algum tipo de virtualização, fazer algum tipo de infraestrutura e esses conhecimentos estão se disseminando. Estão se popularizando. Mas ainda não é uma coisa tão simples. Ok? Se você olhar aqui no canal, nós já tivemos várias quarentenas sobre integração contínua, abrangendo também temas de virtualização. então seria nessa linha, tá? Cada vez mais as pessoas vão saber como ligar máquinas virtuais contâneas em mais ambientes em mais nuvens e poder fazer testes cada vez mais reais, tá? O custo e o tempo para fazer isso e o grau de especialização mas é algo que a gente vai buscar dinheiro que a gente vai buscar recursos, né? Se algo realmente importante vai se justificar esse tipo de investimento. Tudo bem? Então falamos aqui do teste de vida real. Agora vamos para dois testes, né? Que lembram um pouco a língua portuguesa, né? Semântica e sintática, né? Sintaxe, né? E vamos entender um pouquinho isso. Dá bastante confusão porque a gente nem sempre não sei você mas nem sempre a gente lembra aí desses conceitos da época da escola, né? Então pode gerar bastante bastante dúvida, né? Até confundir um pouquinho uma coisa com a outra. Então vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de semântica ele também é um teste digamos assim que une algumas técnicas, né? De caixa branca ele também tem o foco no código só que o foco que ele tem no código é relacionado aos passos, tá? Então vamos imaginar num fluxograma ele estaria interessado em analisar os passos, né? As decisões a partir desses passos e decisões montar tabelas, né? Cobrindo quais são as situações que poderiam ser por exemplo tabelas de decisão tudo bem? E ele vai se preocupar também em cobrir cobertura de condição que são todas as possibilidades lembram disso? Cobertura de condição se não lembra assiste de novo a parte de caixa branca cobertura de comando decisão multicondição condição caminho, né? Então ele tem aqui esse foco, né? Então o teste semântico nada mais é do que um teste que vai olhar o código vou até colocar aqui iremos analisar o código fonte fonte e a partir dele ele determinar determinar possibilidades de uso tudo bem? Então basicamente ele vai a partir da análise do código só que ah professor mas eu lembro que você falou alguma coisa aqui num dos testes anteriores deixa eu ver se era esse daqui ó no comparação alimentar era parecido você falou que a gente fazia a partir do código fonte que a gente fazia uma cobertura de decisão ou multi depois a gente fazia análise de valor limite aí fazia aí montavam podia montar uma tabela de decisão e se fosse muito grande a gente podia montar um pairwise eu lembro que você falou disso aqui isso agora repara bem aqui é uma cobertura de decisão ou multicondição cobertura de decisão ou multicondição até usando aquele exemplo da Disney seria uma cobertura na qual a gente testaria aqui de quatro possibilidades que é se eu vou na praia se tiver sol ou tiver saldo de 100 reais eu vou na praia ou fico em casa assistindo TV a cabo tudo bem então tinham quatro possibilidades os dois serem verdadeiros eu ter sol e dinheiro só ter sol mas sem dinheiro não ter sol mas ter dinheiro e não ter nenhum dos dois e aí a gente podia ter quatro testes aí eu expliquei para vocês que fazer os quatro testes seria uma cobertura de condição enquanto que fazer três testes que no caso seria fazer todos os testes do E menos o falso falso seria uma cobertura de multicondição e fazer apenas dois testes um que vai para a praia e outro que fica na Disney seria uma cobertura de decisão então ele olhava o código e tentava fazer um teste mais simples ou seja ele não tentava testar tudo ele tentava reduzir o número de testes diminuir para um número viável de testes a partir justamente do valor limite da tabela de decisão e depois da própria pairwise então a comparação elementar ela quer simplificar os testes tudo bem agora a semântica a semântica ela tem um foco diferente está vendo ela quer testar tudo ou quase tudo tudo bem então testar todas as combinações todas ou quase todas só para a gente ficar claro porque confunde uma coisa com a outra testar todas ou quase todas as combinações e caminhos a gente pode dizer que o o teste semântico é uma cobertura é uma cobertura elementar turbinada tá a comparação elementar turbinada então ao invés de ele estar olhando para uma para tentando reduzir o número de testes é alguma coisa que tem um risco grande e que vale a pena a gente investir mais tempo e dinheiro né para testar o máximo de combinações não reduzir para o mínimo tudo bem então essa é a grande diferença da semântica de resto é muito parecido a gente vai olhar o código fonte vai estabelecer as combinações só que em vez de tentar ir para o mínimo a gente vai tentar ir para o máximo tudo bem então esse é o ponto chave aqui tudo bem como ele é baseado em técnicas que nós já usamos não é necessário repetir novamente se você tiver dúvida olha novamente o vídeo de comparação elementar se você tiver dúvida de cobertura de decisão caminho tem um outro vídeo especificamente sobre isso na parte ali de caixa branca é a quarentena deixa eu ver se está aqui embaixo tinha uma quarentena em algum lugar aqui de caixa branca sério tinha anotado aqui em algum lugar aqui não é anotar o número da quarentena mas tem uma quarentena você procurar caixa branca aqui no canal da Interacis vai achar e a gente faz essa demonstração dessas técnicas tudo bem então como é algo que a gente já falou algumas vezes então seria a partir do código a partir dos ifs dos es e os das condições e possibilidades a gente faria uma cobertura máxima esse é o teste semântico o que a gente pode dizer de prós o que a gente pode dizer de prós é que são técnicas conhecidas conhecidas e inclusive hoje em dia a gente tem isso suportado por ferramentas posso usar uma ferramenta de cobertura de cobertura de código para ter os números para me mostrar quantos são ainda não é um teste habitual estou dizendo que é um teste habitual mas estou dizendo que existem recursos para ajudar a realizar qual que é o qual que é o contra ele é ele é caro ele pode ser caro e demorado devido ao ao grande volume de combinações e nem todo mundo mundo conhece e aplica testes de caixa branca essa é a parte mais simples o que a gente faz quando a gente não conhece a gente estuda beleza então dá para resolver ok então esse seria um teste semântico parecido com a cobertura elementar uma série de testes de condição e multi condição para tentar enxergar o máximo de possibilidades de teste e cobri-las tudo bem isso aqui faz também muito sentido com automação e uma automação robusta então vai ser por isso que vai ser caro e demorado agora não devemos não devemos Tatiana até colocou aqui que é quarentena 64 obrigado viu então quarentena 64 que fala sobre caixa branca vou até colocar aqui quarentena 64 obrigado até um bom acho que não sei se eu fiz essa piada na quarentena mas é uma quarentena de um byte né então tem tudo a ver com caixa branca mesmo né é um um byte são 8 bits né então são é isso né um byte são 8 bits aqui são 8 bytes né legal são 8 bits são 8 bits são 9 bits Legenda Adriana Zanotto 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 Então a gente ia começar a falar, a gente falou do teste semântico, enquanto ele está ligando aqui, a gente estava falando de teste semântico, que na verdade é uma cobertura elementar turbinada. E a gente vai falar agora do teste sintático e ele já tem uma relação com o próprio, digamos que a consistência. Então ele vai ter um foco diferente. Sabe aquele teste que você sempre fez de máscara de campo, caractere especial, isso aí entra nesse teste sintático, tá? Então é um teste que a gente às vezes nem sabia que fazia, né? A gente fazia, mas não sabia que nome dar para aquilo, né? Então é bem bacana. Ok? Aqui eu não tenho o mapa ambiental, mas a gente já vai voltar aqui para outra máquina, tá só ligando. E já continuamos em seguida. Podemos nos requisitos? Sim, podemos, mas o que eu gostaria de dizer para vocês é, não deixem para fazer as técnicas de vida real num teste de aceite, que a gente tem aquela boa e velha ideia de tentar antecipar sempre, tá? Então, problemas de performance já podem ser identificados a partir do teste unitário, tá? Então algum problema de performance a gente já consegue lidar mesmo num teste unitário. Uma coisa que muita gente não pensa assim, né? Não acha que dá, mas dá, tudo bem? Se um componente já é lento, eu posso medir a performance de um componente, e se um componente já é lento, ele não vai ser mais rápido quando for junto de um monte de programas, né? Então, ele faz sentido de ser feito num teste de sistema e num teste de aceite, mas o interessante é que a gente antecipe sempre que possível, no nível de teste de integração, no caso de uma API, ou num nível de unitário independente, porque a gente consegue saber se aquele componentezinho funciona ou não. Então, tudo bem? Nas empresas usam muito mapa mental, isso é excelente, a pessoa já se inteira mais. É, então, quando a gente estava falando de mapa mental, eu gosto muito, né? Eu uso mapa mental desde 2002, né? Então faz tempo, né? Faz bastante tempo. Aprendi lá com a Liz Kimura, que esteve aqui com a gente, né? Ela foi minha professora na época, né? Foi ela que me mostrou a técnica, né? E se vocês assistiram a live dela, viram que ela é uma pessoa apaixonante, né? Tem uma energia muito positiva, que gosta muito do que faz, né? E realmente me ajudou em toda a minha carreira, em toda a minha trajetória profissional. Hoje é uma coisa mais popular, mas na época que eu comecei, era um grandissíssimo diferencial. Toda vez que as pessoas viam você fazer um mapa mental, elas queriam saber o que era aquilo, como funcionava. Então, era um ótimo cartão de visitas, digamos assim. É mais ou menos que nem aquele negócio de passar com o cachorro, manja? O pessoal que é solteiro, solteira, né? Hoje em dia com a pandemia é mais complicado, mas passear com o cachorro sempre foi um grande quebra-gelo ali numa conversa, né? Você tá passando lá com o cachorro, começa a puxar um assunto, alguém puxa o assunto com você, né? E o mapa mental também era um bom quebra-gelo. Além da utilidade dele em si, né? Ele também era um bom quebra-gelo, porque você sempre tinha um assunto ali pra começar a conversar com alguém, pra puxar uma conversa, né? Então, seria isso, né? Mas muito bacana. Espero que vocês estejam usando, que vocês gostem, né? Muito legal. Opa, já cheguei aqui no outro. Outra máquina, deixa eu entrar por aqui. E a Elayne até brincou com a ideia de simular, que é fazer de conta, né? Um faz de conta, é. Um faz de conta bem concreto, né? Mas é legal. Deixa eu só fechar aqui o áudio. E aí Pronto, ó. Voltei por aqui. Então, ó. Agora estamos aqui desse lado. Deixa eu só completar essas perguntas. Aí eu já... Já que eu tô aqui. E aí a gente vai pro outro, tá? Então, é exatamente um faz de conta. Peraí. Um faz de conta que nos ajuda muito, né? Isso mesmo. Pronto. E isso, ó. O Nelson Júnior perguntou em relação aos mocs, né? Se teste mocado se encaixam, se encaixam perfeitamente. É disso mesmo, né? E a Tatiana também afirmou. Esse tipo de técnica de emulação em outro ambiente não poderia aumentar a margem de erros e enganos? Vamos lá. Sim e não. Angélica. Sim, porque como a gente mesmo explicou, eles não são perfeitos, né? Nada é perfeito. Mas é melhor fazer um teste num ambiente simulado, num emulador, do que não fazer teste nenhum. Percebe? Então, tem o feito e o perfeito. O perfeito seria fazer o teste num equipamento físico, num equipamento exatamente igual. Agora, é melhor fazer em alguma coisa do que em um teste, né? Então, é por isso que a gente faz, acaba fazendo em emulador, em simulador, percebe? Porque a alternativa seria não fazer nada, né? Não testar nada. Tudo bem? E tem aqui mais uma. Acho que, na verdade, é um comentário. Isso. Eu acho que eu acabei comentando isso, né? Então, o emulador e a virtualização não vai ser perfeita. Mas ela vai ser mais próxima da realidade e vai dar a oportunidade de achar alguma coisa. Somente um problema de lógica que, de repente, um outro tipo de teste não encontraria. Então, é melhor algum teste do que nenhum teste. Sempre essa. Melhor algum teste do que nenhum teste. Tudo bem? Isso. Vocês entenderam? Responda aí para mim se entenderam. Eu vi que vocês comentaram vários blocos, né? Mas talvez eu já tenha explicado nesse meio, tá? Se vocês não entenderam ou não concordam ainda, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Isso. Então, ele não vai ser perfeito, mas vai encontrar de alguma forma. Tiveram um bom debate aqui, né? Bacana. Isso. Legal, hein? Vocês estão craques aí. E aí travou, né? Tadã! E aí foi quando travou. E vamos lá terminar o nosso... Deixa eu abrir o mapa mental. E aí vai... Vou ter outro trabalho, que é colocar os ramos que apagaram, né? Porque a gente tem coisa lá que não salvou. Né? Deixa aqui o vídeo de novo e coloca os raminhos que faltam, né? Vamos ver aqui. Abriu o FreeMind. E aí... Então, a gente... Tá lento. Isso. Já falamos dos prós e contras. Só um instantinho. Essa outra máquina aqui, quando ela liga, ela... Parece o dono dela. Quando liga. Quando acorda. Só um instante. Tá. Tá. Vocês são daquelas pessoas que acordam, né? E levantam com força total? Ou vocês demoram um pouquinho pra acordar? Aqui em casa, eu e minha esposa somos o oposto, né? Eu sou aquele cara que demora ali um quinto. E ela é alguém que... Ela... Eu brinco assim, que você tá olhando ela dormindo. Daqui a pouco você vê uma... Uma... Um negocinho azul girando no olho dela, né? E carregando. Aí quando ele chega em 100%, ela... Levanta com tudo e foi, né? Peraí. E eu já não. Eu fico carregando. Fico com uma barra de progresso ali. Uma hora, uma hora e meia de barra de progresso. Peraí. Acho que agora vai. É. Então, é muito interessante, né? Cada pessoa tem uma... Tem uma... Uma biologia, né? Uma natureza, né? Muito... Peraí que ele tá vindo. A gente falta falar sintático. E... Eu vou ver... Eu vou tentar terminar de falar pra gente encerrar as técnicas, tá? É... Eu demoro. Eu demoro. Bastante. Deixa ele carregar. Pronto. Tá carregando aqui. Tô que nem o FreeMind. FreeMind tá aqui. Deixa eu já compartilhar a tela. Aí vocês vão ver o FreeMind que nem eu. Com uma barra de progresso. Ha, 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 ha. Eu tô pensando seriamente em comprar um NoBreak aqui pra casa. Porque o NoBreak não aguenta muito, né? Mas ele já tornaria mais indolor a transmissão. É uma coisa que eu tenho pensado bastante. Deixa ele carregar aqui a tela do FreeMind. Tá aqui com a barrinha de progresso. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente nessa época agora que vai começar o verão, né? Fica muito instável, né? Não sei se vocês têm esse problema também nas suas casas, né? Às vezes tem uns... Umas panes elétricas, né? Mas é só um pico. Olha a dor de cabeça que a gente tava tão embalado, né? Aí vai lá, dá um pico de luz, né? E para tudo. Tá aqui demorando. Bem, vamos lá. Então, enquanto isso, vamos falando aqui um pouquinho do caso da emulação e da simulação. Que a dúvida que vocês estavam discutindo aí foi um bom debate, inclusive. Quando a gente... Deixa eu mudar aqui de câmera, que ninguém merece com a venda da barra de progresso. E também fala de ter um... O que seria o mundo perfeito se eu pudesse testar tudo com os aparelhos reais, com a telecomunicação real, e conhecendo tão bem os clientes, usuários, que eu poderia testar por eles. Esse seria o mundo perfeito. Mas, não sei se vocês sabem, existem centenas, talvez milhares de modelos de celular em uso no mundo. As pessoas não usam só os mais modernos, elas usam vários equipamentos mais antigos, né? Então, muitas vezes, seria caro e trabalhoso testar com equipamentos físicos, ok? Vamos até imaginar o seguinte. Você tem... Você tem ali... Às vezes, empresas com armário cheio de caixas de celulares, com carregadores... E aí o pessoal liga os celulares nessas réguas e começa a carregar. Tipo, chegou um projeto novo. Que aparelhos que eu vou usar? Tais aparelhos. Aí o pessoal vai lá, começa a carregar a bateria desses aparelhos, tira os aparelhos do armário, vai lá, anota que aparelho que vai usar, porque tem que ter um controle para os aparelhos não sumirem, não desaparecerem. Aí começa a fazer... Começa a fazer os testes, né? Depois tem que guardar tudo de novo, né? Então, acaba sendo bastante trabalhoso. Já vi empresa que fazia isso, né? Mas é algo que gastava muita energia, muito tempo, né? Mas ali você usa bem. E quando você tem muitos aparelhos, você gasta esse tempo todo para preparar, talvez você acabe economizando, não caprichando tanto no teste. Então, você gasta muito tempo preparando isso e na hora de testar, faz um teste bem simplesinho. Então, é aquela coisa assim, que você gasta, sei lá, uma hora por aparelho e depois você vai fazer um teste de 10 minutos, né? Em cada um. Porque você tem ali que fazer, pegar, sei lá, 100 aparelhos físicos e fazer o mesmo teste sem aparelhos físicos. Então, essa seria uma limitação que a gente tem, né? E o emulador, como ele já está pronto, a gente liga, faz o teste e já foi. Ah, mas e para a automação? Para a automação, dá para fazer dos dois jeitos, tá? Então, eu posso emular um aparelho físico ligando via cabo, né? Ou eu posso ligar um emulador e fazer para o robô, tanto faz, de um jeito ou de outro dá para fazer. E as nuvens, também tem nuvens especializadas em vender acesso a aparelhos físicos e emuladores, que também é prático. Então, a gente acaba ganhando um pouquinho com cada um. Pronto, ele chegou aqui. Tá, deixa eu ver qual foi o tamanho da perda. Acho que foi grande, hein? Tenho que gerar aqui um. Peraí, isso. Isso, bem, vamos começar a ver o emulador. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Pronto. Isso, vamos falar agora do teste sintático. Vamos falar aqui do teste sintático. No teste sintático, a gente vai olhar justamente aquela questão de conteúdos, né? tamanhos, né? Então, ele é um teste em que nós vamos... O teste semântico, vocês viram que ele é um teste mais caixa branca, né? Ele olha o código, né? E o teste sintático, já ele é um teste mais caixa preta. Ele pode também ser um pouquinho caixa branca. Aliás, uma boa dúvida que alguns de vocês têm mandado para a gente, né? Aí, alguns grupos, que é... Se tem alguma coisa que é só caixa branca ou só caixa preta. Na verdade, a maioria das coisas tem um pouquinho de cada. Tem mais caixa branca, mas alguma coisa de caixa preta. Tem mais caixa preta, mas alguma coisa de caixa branca. Tudo bem? Então, olha só. Normalmente, como são várias coisas que a gente olharia no nosso software, a gente chega a criar um checklist, quer dizer, que é uma listinha, né? Do que a gente vai olhar, do que a gente vai verificar. Uma das coisas que a gente olha são o tamanho de campos, de mensagens, né? De qualquer coisa que a gente vá ter lá no nosso software, né? A gente vai olhar o tamanho, se tem um tamanho mínimo, se pode ficar em branco, se pode ficar vazio, se tem um tamanho máximo de caracteres, né? Isso acontece muito com o nome, né? Tem gente que tem nome bem grande. Aí, você vai para a Ásia, tem gente que tem um nome muito curto, né? Uma pessoa na Ásia pode ter um nome com, sei lá, acho que três caracteres, quatro caracteres, já dá para ter um nome, tá? Nome e sobrenome, né? Ele tem um sobrenome com uma letra ou duas, tem um nome com uma letra ou duas, três ou quatro caracteres, já é um nome. Aqui no Brasil, o sistema ia dizer que o cara não precisa preencher mais, né? E existem pessoas que têm sobrenomes enormes, né? Às vezes tem o nome dos avós, tem dois nomes próprios, casou e ainda ganhou o nome do marido, aí virou aquele negócio cheio de, né? Então, também tem que validar tamanho. Então, tamanho de mensagem, tamanho de campo, tipo de preenchimento. E aí o conteúdo, aí o conteúdo, a ideia de ver se está vazio, se tem alfabéticos, né? Caracteres alfabéticos, caracteres, vou até já simplificar, alfanuméricos, né? Se aceita, caracteres especiais, caracteres especiais, e, enfim, toda aquela variedade de conteúdos que você pode preencher num campo. Isso também é um teste sintático. Olha que legal saber qual é o nome, finalmente, disso, né? E você pode olhar dentro de um, de uma mensagem, né? De uma, por exemplo, uma requisição de uma API, né? Você pode olhar o cabeçalho, o rodapé. Então, toda vez que a gente manda uma mensagem numa API, a gente recebe uma mensagem numa API, ou através de um sinal, né? Existe também um, outro tipo de sistema de mensageria, síncronos, assíncronos, né? Então, a gente pode, no caso das requisições, né? Normalmente as requisições, podem ter requisições e mensagens. Hoje em dia, acho que o pessoal nem usa tanto, né? Mas alguns sistemas tem uma coisa chamada sinal. Sinal, ele fica uma transmissão de envio e recebimento contínuo, tá? Então, ele é síncrono, não é assíncrono. Isso é, alguma coisa ainda tem isso, são poucas coisas, tá? A maior parte dos sistemas hoje são assíncronos, manda mensagem. Uma TED é assíncrona, a Pix agora também é assíncrono, né? Mas algumas coisas mais antigas trabalham com um sinal, né? É um canal aberto de comunicação. E de todas essas formas, né? Você pode ter um cabeçalho e um rodapé. E esse cabeçalho e um rodapé também tem que ser testado. Às vezes no cabeçalho e um rodapé vem quantidade de transações, vem quantidade de registros, vem uma validade daquela informação. Então, existem informações que ficam no cabeçalho e no rodapé, no header e footer de uma mensagem, de uma transmissão, que também tem que ser testado, também tem que ser validado. Já vi coisas assim, poxa, a gente está encaminhando as informações e elas não processam. Por que ela não processa? Porque no cabeçalho da mensagem tem que vir dizendo quantos registros tem. Como aquela informação está omissa, está vazia, não tem o campo, ele recebe a informação, a informação tem uma lista de dados, mas não tem o totalizador, então ele não lê. Porque ele usa esse totalizador para ler os itens. Olha que coisa louca! Então, tem muito esse tipo de forma. Às vezes, um cabeçalho e rodapé também podem conter algum tipo de chave para fazer a parte de criptografia, descriptografia. Então, existem várias informações, ou até o sistema, até o idioma, até o destino, enfim, podem estar no header e footer, então também tem que ser testados. A gente também tem que testar o que é o preenchimento default, preenchimento padrão. Um cliente default, o que é um produto default, o que é um uso default. Então, qual que seria o preenchimento padrão? Qual que seria a mensagem padrão? A requisição padrão. Então, isso também tem que ser definido, tem que ser testado, né? Esse aí seria praticamente o caminho feliz de um teste sintático, tá? Seria o caminho feliz de um teste sintático. Também fazer teste só com o preenchimento dos dados obrigatórios, fazer um teste também para ver se ele reclama de dados opcionais, né? Então, olha só, você descobriu o nome de algo que muita gente que já trabalha com teste fazia, né? Que ficava tentando preencher com várias formas diferentes, né? Tentando ver se ele dava uma mensagem que o campo é muito pequeno, o campo muito grande, caractere inválido, campo vazio, campo obrigatório. Então, é isso que basicamente é um teste sintático, tá bom? Deixa eu colocar aqui um vistinho. E agora que a gente fez mais um, aqui no semântico, e não no semântico, no vídeo... Vida real, né? A gente... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou colocar aqui, só para eu lembrar depois... ... ... Os prós do vida real é que você... Aliás, eu vou colocar aqui... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vou colocar físico... ... 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 Quais são os prós? Os prós é... ... 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 Então ele não é exatamente igual, mas é muito parecido, a gente consegue checar um monte de coisas, e várias coisas que vão dar certo no emulador, no virtual também vão dar certo no físico e algumas coisas vão dar errado, também vão dar errado no físico, então você consegue adiantar adiantar um grande percentual dos seus testes, né então você consegue adiantar um grande percentual dos seus testes um bom nível de garantia, tudo bem? agora, quais são os contras? são os contras de usar emulador e virtualização os contras são sim, aquele que você está preocupado aí, preocupada pode existir algum algum defeito só aparece só é detectado detectável no físico tudo bem? então isso pode acontecer isso pode acontecer tudo bem? só que não deve ser algo que impeça a gente de fazer o emulador é mais ou menos aquela ideia que a gente viu no Perwise o Perwise é perfeito a gente tem lá, sei lá, 10 mil combinações e ele escolhe pra gente fazer 100 tudo bem? a gente a gente entende que aquelas 100 combinações são uma amostra das 10 mil pode ser que alguma coisa dê de errado numa combinação muito específica e que o Perwise não acusou pode sim mas então eu não vou fazer o Perwise? não, eu vou fazer o Perwise porque eu não consigo testar aquelas 9 mil e 900 combinações é melhor eu testar essas 100 tudo bem? então o que é melhor? não testar nada eu não tenho como testar as 9 mil 10 mil combinações então eu não testo nada ou testo alguma coisa testo 100 e por uma amostragem estarei testando os 10 mil melhor fazer pela amostragem eu tenho os equipamentos físicos? tenho tenho os equipamentos físicos eu tenho tempo de carregar os equipamentos carregar energia carregar o software espetar eles e fazer os testes nos aparelhos físicos seja manual ou com robô tenho tempo maravilha faz com o físico agora eu estou com um tempo muito apertado eu posso contratar uma conta na internet de um site como Salsilabs e colocar para rodar 2, 3 máquinas de cada vez 4 aparelhos de cada vez eu crio meu script automatizado e vou rodando faço lá um script com uma lista de aparelhos tudo bem? e ele vai testar em sei lá em 100 aparelhos em 1 hora e 20 sem eu ter carregado energia sem eu ter carregado o programa ele vai fazer tudo para mim lógico que eu tenho que saber usar eu tenho que fazer a configuração antes vou gastar um tempo antes mas depois que eu aprendi que já deixei pronto toda vez que eu quiser fazer poucos cliques vai funcionar então tem uma um pró e contra aí muito de não é perfeito mas é uma solução razoável né a perfeição né é cuidado com aquela frase né o ótimo inimigo do bom né então a gente às vezes quer uma coisa perfeita e acaba não encontrando tudo bem mas não é perfeito não é perfeito mas é bom e pode ser feito né não é perfeito mas é bom e pode ser feito tá bom legal e vamos lá eu vou tentar essas aqui são simples e a gente a gente termina vou deixar essas até sem marcar porque eu vou ter que completar e vamos lá é técnica testes baseados em mindmap é ainda mais como a gente a gente já vem usando mindmap aqui no curso alguns de vocês já conhecem também então é bem tranquilo de dizer então vamos imaginar aqui que eu fosse pegar a nossa ó a gente sempre fala da querida calculadora né ó vou criar um mapa mental pra testar a calculadora deixa eu ver se ela abre aqui vamos lá abriu ainda tá um pouquinho lento ó testes baseados na calculadora eu vou abrir a calculadora vai mexer ó aqui tem um modo acho que manter na parte nunca tinha reparado nisso manter na na parte superior aqui acho que tem um histórico né tudo bem e aqui tem o display os botões e aqui tem o menu sanduíche né que dá pra gente aqui os modos da calculadora né vamos chamar esse menu se deixa aqui de menu né então calculadora vamos imaginar vou criar aqui um então é criar aliás vamos colocar aqui mapear e e testar a partir de mapas né então basicamente esse é o propósito disso é prático é simples né e vamos dar aqui um exemplo da calculadora bem exemplo da calculadora então puxar até a calculadora pra cá vem calculadora isso ó então eu teria aqui os o menu peraí que o já entendi o problema fica a calculadora pra cá e eu fico pra cá pronto isso aí ó o exemplo da calculadora então tem o menu não sei se você tinha visto que tinha um menu ó lá um menu esse menu ó tem aqui os modos ó o modo ó o padrão ó o modo padrão científica programador e cálculo de data então eu venho aqui dentro do menu tem os modos nossa tá bem lenta espero que o áudio não esteja travando ó modos então a gente tem ali padrão científica pode fazer com site com qualquer coisa tá programador cálculo de data tudo bem a gente também tem aqui a função de conversor conversor que a gente pode colocar ali moeda volume ó e muito mais eu tô ficando especialista em converter em converter a parte lá de milhas né porque eu comprei uma esteira agora que em vez de estar em quilômetros está em milhas né cada então eu tenho que ficar convertendo né velocidade tô ficando tô ficando bom nisso velocidade distância em milhas terrível então podia listar todos aqueles tem o sobre né ó o modo então tem esses conversores eu coloquei dois só pra gente economizar um pouquinho de tempo aqui o sobre né isso falando de menus né então aqui tem os modos e como a gente vê que os modos controlam a a calculadora né a gente pode a gente poderia separar os testes pelos modos ou falar até de características gerais né mas eu acho que até seria uma o modo seria uma forma legal de separar quando eu tô no modo padrão o que que eu vejo eu tenho ali o eu imagino que esse botão e ó esse botão e essa opção histórico ela existe em todas as opções tá então poderia também ter um uma opção aqui embora não exista um modo a gente poderia ter aqui alguma coisa que é o comum né seria uma base que é igual a todos vou chamar aqui colocar aqui entre asteriscos que é uma base que é aquilo que todos os não importa qual você escolha ele vai ter em comum tudo bem também às vezes é uma possibilidade para elaborar seus testes vou fazer tudo no padrão porque eu não vou separar mesmo né só vou fazer aqui um exemplo mas por exemplo a gente teria aqui então o display vou até começar pelos de cima ó aqui tem o manter na parte superior ó superior isso aí podia estar lá naquele base ok aí vai ter aqui o display ou seja eu estou mapeando o que a gente tem aqui posso também fazer na forma dos enfim não só observar se o elemento está presente né então o display o display por exemplo eu posso falar que ele é somente leitura eu não consigo ditar o display tá somente leitura não consigo escrever no display né não dessa calculadora por exemplo eu tenho aqui ó as operações básicas né então eu tenho somar subtrair dividir multiplicar tudo bem tenho as operações básicas estão aqui eu tenho aqui como limpar eu tenho ali como eu tenho as operações de memória então basicamente o que a gente faria é mapear o que que dá para a calculadora como ela funciona com as suas características imagine isso no site com menus com opções com vitrine com fluxo de pagamento com fluxo de compra a gente mapearia o nosso aplicativo o nosso site a gente salva esse mapa e depois a gente pode usar o próprio mapa mental como uma visão do que a gente vai testar então eu posso dizer olha nesse primeiro teste que eu vou fazer vou fazer um teste muito simples em que basicamente eu vou testar só o padrão e vou fazer aqui as quatro operações básicas eu só vou fazer isso tudo bem então eu marquei aqui qual vai ser meu teste então essa é a minha primeira rodada vou usar a calculadora no formato padrão vou fazer só esses quatro esses quatro testes básicos tudo bem perfeito perfeito somar subtrair e multiplicar são testes até simples mas você tem que ter um cuidado principalmente com dividir tá gente porque sempre que a gente vai fazer uma divisão a gente também tem que incluir além da divisão básica qualquer divisão que você vai fazer você também tem que fazer o que? o que? uma divisão por zero o que uma divisão por zero deve dar nas boas casas do ramo o que deve dar nas boas casas do ramo uma divisão por zero nas boas casas do ramo ela deve te dar uma mensagem pegar aqui 6 dividido por zero o que ela vai dar? uma mensagem não é possível dividir por zero então eu sou obrigado a fazer esse teste numa divisão então mesmo uma calculadora que parece tão simples eu tenho que fazer aí o que acontece vou imaginar que eu fiz a soma deu certo eu fiz a subtração deu certo fiz a multiplicação deu certo então veja que eu posso marcar eu também posso tirar um print e esse print colocar em algum lugar e aqui colocar um link para a evidência de que funcionou ele aceita o link não só assim como um subnó mas também aqui no bloquinho de notas que acompanha cada um dos itens aí aqui no dividir por exemplo deu certo o barco mas quando eu fui fazer com a divisão por zero ele travou a calculadora que é isso que vai acontecer viu gente se a calculadora não souber tratar a divisão por zero ela vai dar tela azul ela vai travar e é capaz até de travar o computador então seria esse um uso simples de mapa mental mapeio um site mapeio um app salvo esse mapeamento uso uma cópia faço uma cópia daquele mapa e utilizo ele para fazer meus então a coisa bem simples é o ágil é uma maneira é uma alternativa muito boa ao caso de teste né tradicional tudo bem então vamos voltar aqui ao nosso mapa só para colocar isso né vamos colocar aqui essa questão dos pros e contras né então pros é considerada ele é é prático prático e rápido prático simples e rápido tanto que hoje é considerada uma técnica ágil né então isso é uma forma ágil de se testar tudo bem ele é uma alternativa ao caso de teste então é bem interessante mesmo tá agora o que que a gente tem de contra o que a gente tem de contra contras a gente tem basicamente só realmente aquela questão é vamos imaginar do cenários de maior risco podem exigir um maior detalhamento né então não é que não tem bala de prata ah isso aqui esqueceu o caso de teste não depende quando for assim seria melhor usar o caso de teste tá a gente já falou sobre esse caso de teste é aquela ideia né se eu vou mandar alguma coisa pra longe pra um outro país ou que vai ser executado por outras pessoas talvez um detalhamento maior de um caso de teste seja importante seja imprescindível até agora se é uma coisa que eu tô fazendo pra eu não esquecer do que eu vou testar pra eu poder apresentar o que eu testei pra eu poder ensinar alguém discutir com alguém algum tema e o mapa mental pode ser muito mais prático muito mais rápido de você se preparar pros seus testes tá lembrando que o importante é que a gente realmente descubra os defeitos e que a gente evite os defeitos inclusive outro contra é que embora vocês conheçam o mapa mental nem todo mundo conhece conhece e usa né vou até colocar tem gente que conhece e não usa né nem todo mundo foi ainda se apaixonou pelo mapa mental nem todo mundo conhece e usa então a gente vai colocar aqui o de sempre né estude e pratique se você acha ainda meio complicado é só uma questão de usar se você usar sério pra tudo que você for fazer de anotação durante aí um mês nunca mais vai parar de usar você vai sentir realmente eu uso pra planejar o meu dia eu uso pra planejar uma reunião eu uso pra anotar na reunião eu uso pra planejar o que eu vou fazer eu uso pra acompanhar o que eu vou fazer pode ser usado pra teste pode ser usado pra planejar automação então são lista de compras né então tudo você pode fazer com o mapa mental é muito muito prático né deixa eu aproveitar e salvar o que aprendeu hoje né e bem então isso que é o teste baseado em mind maps então é prático é fácil e é simples né e parece com isso que a gente tá fazendo aqui na aula e vamos acreditem rufem os tambores vamos pra última técnica olha só última técnica de elaboração de teste lembrando que técnicas servem pra mostrar pra gente quantos testes tem no cenário e quais são os testes que a gente pode fazer os mais importantes os relevantes e vamos falar agora de taxonomia de defeito taxonomia de defeito é uma técnica avançada ela é muito falada no QAI ela é muito falada também no nível avançado da CETAL né do do ISTQB que é testar a partir de defeitos de uma lista de defeitos conhecidos e aí a gente precisa diferenciar um pouquinho esses defeitos são conhecidos por quê? por duas situações já aconteceram aconteceram no seu software tudo bem? ou seja esse software que a gente vai testar ele já teve problemas anteriores então eu posso descobrir o que deu problema de comportamento onde foi enfim a questão aconteceram no software em outro projeto da empresa ou do cliente então a gente tem uma experiência aí próxima de nós né na mesma empresa na mesma consultoria no mesmo cliente enfim aquilo já aconteceu antes né então também faz parte do nosso histórico né como profissionais como organizações e ele pode ser uma lista de defeitos pública o que aí lá na que aí bookstore né na loja do que aí ele não lembro agora o nome do livro mas ele tem um livro capa verde que é justamente essa essa taxonomia defect taxonomy alguma coisa tá então esse é um livro né parece uma enciclopédia só com tipos de defeitos né que foram já aconteceram algum tipo de coisa que já aconteceu então é um tipo de problemas diferentes tá essa lista é a ISO 25.010 né a ISO 25.010 ela não tem lá aquelas oito categorias oito características e 33 subcaracterísticas então você poderia dizer ah estou com problema de portabilidade ah estou com problema de usabilidade então você poderia usá-la né como negativo dela né com possibilidades de falha né possibilidade de não ter um bom desempenho possibilidade de não ter uma boa segurança né então poderia ser uma forma assim de fazer o teste ou seja você vai usar o histórico da sua empresa o histórico do seu cliente o histórico do projeto de tudo que já deu errado é sabe aquela frase famosa né um raio não cai no mesmo lugar duas vezes até a ciência andou pesquisando essa frase esse ditado popular e descobriu que esse ditado popular é errado vocês sabiam disso? que esse ditado popular a gente brinca que em teste eu pelo menos uso sempre em palestras em aulas né que em teste o raio cai no mesmo lugar duas vezes né na verdade descobriram que isso é uma forte tendência tá que a maior tendência é dos raios caírem no mesmo lugar os raios caem em lugares por dois motivos pela composição do solo do subsolo se ali tem mais metais condutores né ou algum tipo de até de de lençol freático de ter águas com sais minerais por baixo tem que ter alguma coisa que de uma maneira conduz ou atrai ou seja o raio também tem preguiça ele quer uma coisa fácil tudo bem e também tem a ver com a altura né então um elemento que é mais alto no espaço então uma montanha um prédio uma árvore ela tende a a se tem uma árvore em cima de uma colina e e ela leva um raio aí ela corta a árvore no meio mas aí cresce um broto e vai formar uma outra árvore ali naquele mesmo lugar quando aquele aquela árvore crescer muito ela tá predestinada a acontecer o que de novo você entendeu o raio partiu a árvore mas ela não morreu ela cresceu de novo o que que vai acontecer quando ela chegar numa certa altura numa certa tempestade vai vai quebrar de novo né vai cair o raio ali de novo então percebe que é todos os problemas que a gente já teve tendem a ter o mesmo problema tudo bem é uma fragilidade eu como professor principalmente quando a gente tá em sala de aula é muito comum a gente que dá aula é ficar gripado ou ter algum problema de garganta porque a gente tá na sala de aula com os alunos a gente fica com a boca aberta né falando falando a aula inteira e às vezes alguém tá com tá com uma gripe tá com alguma coisa e você acaba pegando né então é uma fragilidade que você tem agora você de repente não vai ter outras coisas que de repente aconteceriam algum tipo de acidente porque é uma coisa que você não pratica tal coisa você não faz tal coisa então aquilo que você faz te dá oferece pra vocês vantagens e vantagens oportunidades e riscos então a gente tem que aprender com o que deu errado se já deu errado com você uma vez se você uma vez perdeu a hora você pode perder a hora de novo tudo bem se uma vez você se confundiu com uma coisa você pode se confundir de novo e a mesma coisa com o software e com os testes se aquilo já deu errado uma vez aquilo tem uma grande chance de dar errado de novo o que nós temos que fazer criar testes pra prevenir esses problemas então se é uma coisa conhecida vamos criar um teste de preferência um teste automatizado pra que aquele problema se ele voltar a acontecer porque ele vai voltar a acontecer ele seja percebido tudo bem então esse é um ponto chave então é aprender o histórico de falhas da empresa né aprender com o histórico de falhas né então isso é bacana seu e de terceiros né ok então a gente pegaria lá uma listagem de coisas que deram errado de defeitos de falhas de reclamações e usaríamos eles como base pros nossos testes a gente pegaria esse livro do que a I ou a norma isso de 2010 íamos imaginar o que pode dar errado pra adequação funcional o que pode dar errado pra usabilidade o que pode dar errado pra performance íamos começar a inventar nossos testes a partir disso tudo bem e então vamos falar aqui um pouquinho dos prós e contras os prós é que é uma forma forma efetiva de estabilizar o software o software o que significaria isso de não repetir defeitos falhas não repetir falhas viu gente todo mundo ninguém gosta de defeito ninguém gosta de falha mas se tem uma coisa que o cliente o usuário gosta muito menos como a gente sempre fala é defeito repetido então ele vai estabilizar ele vai gerar uma 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 boa impressão da sua empresa do seu software porque nunca dá o mesmo defeito dá outro mas o mesmo nunca dá tá bem então isso é bacana são bons prós né e e é algo que tem tudo a ver com automação ou seja a gente vai enriquecendo ali os nossos testes de regressão automatizados então tem tudo a ver com automação e o que que a gente tem aí como como contras né como contras a gente tem aí a questão de que precisa criar e manter um histórico que nem todo mundo tem nem toda empresa tem precisa buscar e estudar as referências né como aqueles livros né como até lá ISO né mas isso a gente a gente sabe que é só uma questão de estudar de gastar um tempo então o contra é que tem um custo e tempo altos bem esse é o o contra você vai ter um investimento de dinheiro de tempo alto para você montar essa estratégia até porque não é só o entendimento mas até a própria automação então é algo que tem uma repercussão para a gente tudo bem ok com isso nós terminamos a última técnica que faltava muito bom olha só que legal vamos até fechar e dar uma panorâmica ó ó quantas né deixa eu fechar aqui a calculadora olha só quantas técnicas né ó que maravilha muito bem estou orgulhoso orgulhoso de vocês também que acompanharam aí seja aqui ao vivo ou com as gravações toda essa essa jornada aí para falar de tanta técnica diferente tenho certeza que vocês gostaram mais de algumas outras não gostaram tantas não chamaram tanto a sua atenção outras mas enfim outras vocês acharam que não vale a pena né eu tenho a minha preferida inclusive mas enfim é né você sabe até qual é e mas enfim é é importante que você tenha tido esse contato em algum momento é saber que existem essas técnicas saber que você pode buscar mais informações que existem que estão na internet estão em livros na internet não estão muito não internet estão agora né mas existem livros existem outras formas de você obter aquela informação e a partir dela né você realmente é explorar o seu software você não precisa ficar na mesma estratégia na mesma forma na mesma análise sempre você pode ir aprendendo novas técnicas você pode ir combinando essas técnicas isso é saudável isso faz você um profissional melhor e faz o seu produto um produto melhor e você também pode criar suas próprias técnicas tudo bem a gente aqui mostrou até uma técnica que eu criei aqui numa situação com os alunos que é aquele Czinho aquele diagrama lá de Czinho que a gente faz né pra resolver problemas de caixa branca vai tá lá no vídeo lá da querentena 64 de caixa branca e vejam são cores todos nós podemos criar técnicas o autor de uma técnica não é um semideus tudo bem todos nós podemos inventar novas formas de testar novas formas de criar isso é muito importante todos podemos e todos se quisermos vamos é só a gente tentar achar um jeito mais rápido mais prático mais exato mais preciso mais garantido de realizar uma tarefa tá bom então mostramos essas mas elas não se resumem só a essas podem existir mais e você pode criar mais e alguém em algum canto do mundo deve estar criando alguma nova tudo bem bacana então vamos agora aqui as perguntas ficou legal não ficou e vamos ver as perguntas de vocês tínhamos parado no acordar né alguns acordam rápido outros demoram Angélica falando que conheceu o mapa mental nas aulas isso é bem prático né realmente todo mundo deveria usar Angélica também falou da do Cezinho que é uma técnica muito boa na prova ajuda na vida e aqui a gente também tem a que o MK gostou aí da da árvore é MK eu ia brincar com você na quinta-feira na palestra lá do do Papito quando mas assim é que eu ia fazer um trocadilho daquelas piadas ruins que a gente conta aqui nas nossas lives só que como tava muita gente de fora eu falei assim nossa né não tá o pessoal de sempre tem muita gente de fora eu evitei mas eu fiquei goçando daquele comando MKdir tá eu ia falar assim não poxa né eu ia fazer uns trocadilhos ali né muitos comandos com MK né a gente ia destrinchar os comandos lá de diretórias né pra criar diretório e tudo mais né mas eu me segurei acho que eu fiz bem acho que eu fiz bem pessoal então nós terminamos aqui então nossa aula de hoje nossa live de hoje espero que tenham gostado muito obrigado pela companhia ainda mais no sábado né obrigado mesmo nós vamos na segunda-feira falar de GitHub tá de controle de versão a gente vai mostrar como cria o GitHub cria uma conta no GitHub como que a gente faz commit como que a gente faz também pra baixar os arquivos baixar os projetos como que o checkout né como que a gente faz também a fazer um merge né então a gente vai fazer vamos começar agora uma sequência em relação ao GitHub e controle de versão talvez não vai ser uma só mas a gente vai começar isso nas segundas 10 horas e talvez continue na terça né às 19 então a nossa programação da semana que vem continua a mesma que é segunda quartas e sábados 10 da manhã terças e quintas 19 horas né então são sessões 5 gravações por semana tá bom então a gente vai fazer essa parte de GitHub de controle de versão e com isso isso vai terminar esse lendário capítulo de análise e modelagem o próximo módulo vai ser um módulo de o próximo capítulo o próximo módulo vai ser um módulo sobre massa de teste vai ser o próximo que a gente vai fazer nesse capítulo seguinte que é o de massa de teste primeiro a gente vai fazer uma introdução a SQL parecido um pouco com o que a Luana fez numa querentena já então eu vou falar como que você instala uma instância de alguma ferramenta de SQL na sua máquina pra você ter um banquinho pra brincar vamos fazer aquelas operações básicas de consulta o CRUD novamente de consulta atualização consulta atualização exclusão vamos mostrar como fazer alguns tipos de join inner join aquele básico do SQL e em seguida nós vamos fazer algumas brincadeiras com geração de dados então como que a gente geraria dados aleatórios como a gente geraria dados seguindo algum tipo de padrão tudo bem então isso que a gente vai fazer no capítulo de massa de testes eu imagino que ele vai ser mais rápido espero imagino que ele vai ser mais rápido que o capítulo de análise porque o capítulo de análise tem muito detalhe então acho que a gente vai conseguir assim em algo em torno de uma semana fazer o capítulo de massa uma semana uma semana e pouquinho em seguida pela ordem nós vamos o exploratório um capítulo de exploratório depois um capítulo sobre API aí eu vou liberar o capítulo de um capítulo para a parte de aliás liberar o capítulo que está gravado do professor Marcelo de Bittencourt que só está na turma 1 lá de web então a gente liberou e aí eu vou fazer em paralelo enquanto já está liberado para quem quiser fazer o módulo de web eu vou gravar o último capítulo que é o de mobile tá perfeito então obrigado a todos pela companhia e até segunda-feira um grande abraço um bom um excelente domingo acompanhe a sua família é às 10 está difícil não mas depois assiste a gravação mas é eu marquei esses horários que eram horários que eu tenho também livres né e então achei uma maneira de encaixar uma tarde para mim um pouco mais complicado tá bom um grande abraço a todos obrigado pela companhia venham os que vocês puderem vir assistam os que vocês puderem assistir depois ótimo sábado e domingo a todos bom fim de semana até segunda-feira às 10 ou terça-feira às 19 um grande abraço tchau 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 tchau